O Drops de Jogos encontrou aqui na Retrocom com o Johnny Villa que está produzindo o novo game do Sapo Chulé. Fala pra gente, por gentileza, do histórico desse jogo, desse personagem que tem 30 anos de existência, né? E o que esperar do novo jogo? O Sapo Chulé agora, neste ano, ele está completando 30 anos, né? E após um histórico lá com jogos para Master System e um boneco lançado pela Tectoy, a gente está agora com o primeiro jogo desenvolvido do personagem do Zero. Ele leva em consideração todo o histórico do universo do personagem nos quadrinhos e em outras mídias. E agora esse jogo a gente está desenvolvendo do Zero em parceria com o criador do personagem, que está sendo responsável pela arte, e o jogo tem previsão de lançamento para Steam e consoles. Comentou que o jogo anterior à Tectoy aproveitou as artes do Sapo Chulé, né? Numa outra estrutura, né? E que esse jogo agora, na verdade, ele tem uma estrutura narrativa bem mais ampla, com personagens. Fala pra gente um pouco sobre o jogo no geral. Exatamente. Enquanto os outros jogos, eles eram simplesmente hacks de jogos japoneses da SEGA, esse, ele parte de uma história original, e a partir desse contexto da história original, ele serve também como uma homenagem a esses 30 anos. diversos elementos dos outros jogos e de outras mídias vão ser abordados dentro do contexto da história. Fala que as artes são originais, né? Como é que foi o processo de digitalizar, produzir e criar o game a partir das obras originais? Lembrando que daqui a pouco a gente fala também com o criador do jogo aqui, o criador das artes originais. Sim, toda a parte de arte, ela foi feita à mão pelo criador do personagem, o Paulo José, e integrada no motor de jogo, que é uma engine própria da Squash Studios. A trilha sonora também é de se destacar que ela é original. Ela está sendo desenvolvida por dois músicos, e ela leva em consideração a canção que deu origem ao Sapo Chulé, né? Que é o Sapo Não Lava o Pé. Ele começou a ser desenvolvido no final do ano passado, e ele vai até o final do ano, quando a gente vai anunciar uma data de lançamento efetiva. O tempo de jogo previsto para os jogadores? O jogo vai ter seis mundos, em cada mundo ele vai ter duas fases e uma batalha contra o chefão. Sendo que a mecânica entre os níveis é variável. Tem momentos que vão ser de plataforma, outros vão ser com outras mecânicas que dê surpresa para quando for lançado. Johnny, você tem previsão de sair para alguma outra plataforma, além do PC, além da plataforma Steam? Ele está confirmado para PC, e a gente agora está verificando parcerias com publishers para viabilizar para consoles. A intenção é lançar para as plataformas atuais. Onde o pessoal acha mais informações sobre o game do Sapo Chulé e do Johnny Vila? É só seguir as redes sociais oficiais do Sapo, que é arroba sapo chulé oficial. Obrigado, Kido. Boa feira. Obrigado. Eu que agradeço. Um abração. Obrigado. 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 Obrigado.